Olá, aqui MP, jogando adivinha, commander de... Ah, Cozylek tinha que ser, né? Contra Atros, duas manas e nenhuma pedra de duas manas na mão. Mas eu tô no play, no draw, né? Então eu tô tentado a ficar. Vamos equipar. Vamos equipar porque terceiro turno seria o que? Monolito com isso? Não, monolito com isso, isso aí. Então são três pedras boas, né? Tô ficando nervoso já. A primeira compra não foi legal. Vamos tentar, né? O Atrius, ele é três manas e cinco atro indestrutível. Precisa, né, daquela devoção em sete pra virar criatura. E quando uma outra criatura sua morre, ele retorna ela pra mão, não ser que o oponente pague três. Foi de pântano e passou. O Cozylek, pra quem não lembra, né? Dez manas, doze e doze ameaçado e faz isso aí, ó. Posso anular mágicas, posso comprar cartas também até sete, quando eu casto ele. Mas custa dez manas, né? Velar Stone, ele não devia ter jogado isso, porque eu não tenho nenhum terreno que produz colorida. Então isso aqui não vai gerar nem color, né? É ruim pra ele. Tô feliz de ter comprado o terceiro terreno, porque aí o próximo turno é monolito e o Power Stone. Eu tenho uma carta interativa aqui, que é boa, isso aqui aos poucos pode gerar uma vantagem, o Oblivion Sword também pode ser bem interessante. Então tô otimista aí pra esse jogo. Ele pode baixar o Atrio já, ok? Foi isso que ele fez. Ele vai descobrir logo mais que isso aqui não serve pra nada. Está o King Stones e o Castelo. Vamos baixar o monolito. Já vamos virar o monolito. O oponente não dá. Ele deve ter a Tite, né? Aquela carta que anula menos que paguim, aquela carta branca. Pra ter respondido o meu basalt monolito com isso. Deve ser. Olha lá, ele tá descobrindo agora. Ok, Wall of Omens. Vai comprar uma carta. Não fez o Land Drop ainda. Se fizer o Land Drop com branco eu já vou ficar esperto. Não fez. Tudo bem. Duas, três pra Dark Steel Ingot. Eu vou pagar... Ah, vou fazer o meu Land Drop. Vou baixar uma... Isso aqui. E acho que eu vou pagar três pra desvirar o monolito, assim, no passe dele. Vou guardar essas três manas aqui pra alguma coisa. Então ele não fez o Land Drop dele, né? E por enquanto não tá ameaçando muita coisa, não. Três, duas manas. Ratinho. Cada um descarta uma. Não, é cada oponente descarta uma, né? Quando ele entra em jogo. O deck dele parece ser de Sacrifício, né? Ser Duplicante? Duplicante Exila, o que é muito bom, né? Não me faz pagar esse imposto chato dele. Ah, End Bringer é muito lento. Eu acho que eu vou tirar End Bringer mesmo. Ele tá passando? Tá, tá passando. Vamos desvirar isso aqui. Um, dois, três. Eu tenho mana já. Três, seis, sete, oito, nove, dez. Tenho mana pra baixar meu Kozilek. Olha lá, tenho. Poderia comprar várias ainda. Mas talvez valha a pena o que? Jogar o Oblivion Solver? Três, seis, sete, oito, nove, dez, onze. É, eu só faço... Uma mágica se eu quiser o Oblivion Solver. Nem consigo jogar isso aqui junto. Talvez se eu atingir um terreno eu consigo dar o Oblivion Solver mais... Duplicante no rato. Pra zerar a mão. Acho que é isso. É, mas aí eu vou virar o Basalt, né? Eu vou virar o Basalt e não consigo jogar Kozilek no próximo turno. Então acho que eu vou jogar o Kozilek agora pra encher minha mão. Eu também anulo coisas dele. Que é muito bom. Seis, sete, oito... Nove... Dez... Jogar o Kozilek. Vamos comprar cinco cartas. Tá bom, né? Comprando cinco cartas. Olha, veio o Sol Ring. Bom, não... Já fiz o Land Drop, né? Sol Ring é uma carta de uma mana. Eu acho que eu não vou baixar o Sol Ring agora, porque ele tem um Sec Outlets muito chatos de uma mana nesse deck, né? Como, por exemplo, o Viscera Seer. Então acho que vale a pena sim guardar o Sol Ring pra anular o bicho. Porque isso aqui triga quando o bicho dele morre, não quando vai pro cemitério de qualquer lugar. Duas manas, três... Três eu anulo. Dá até pra escolher o que descartar, né? Spectro eu vou anular. Descarto uma carta pra anular isso. Vou descartar Skyscanner. Eu sei que eu já tenho muita pedra de mana, mas isso aqui pode acabar sendo útil. Vamos jogar o Ugin no próximo turno. Dá? Acho que dá no próximo turno, sim. Eu vou ter o Land Drop. Dá sim. E aí é GG. Nossa. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ugin. Menos dois. Não adianta tirar o Atras. Ou adianta? Acho que... Até que foi fácil esse jogo, né? Por conta dessas pedras de mana que aceleraram muito e a falta de interação dele também. E ele também ter exicado, né? Ter comprado uma carta inútil. Bem interessante. Vamos ver se dá pra jogar uma outra partida, então. Não tem ninguém aqui na espera. Vamos tentar. Tentar criar uma nova partida. Porque esse deck é muito divertido e essa partida foi rápida, né? Até que não foi tão rápida quanto esse deck é capaz de gerar. É possível jogar com... Abrir de Sol Ring pra uma pedra de mana de duas manas. Segundo turno, pedras de três manas. Ou monavolt também. E aí, partir pro abraço. Vamos ver. Tem uma partida aqui criada. Enquanto isso, acho que a gente pode ir assistindo uma outra partida. O que que tá acontecendo aqui no começo desse jogo. Tem um deck de Jorien. Que eu também tenho de Jorien. Jogando contra o Atreus. Ok. Esse é o Atreus que eu tava enfrentando. Tem alguma outra? Deixa eu fechar isso aqui. Cadê? Vamos fechar porque o Atreus nós já conhecemos. Vamos ver... Essa outra partida aqui. Que já deve estar avançada. Quem tá jogando contra o que? Mogis. Contra. Ok. Minha partida começou. Yes. Deixa eu fechar essa aqui pra parar de atrapalhar. Duas, três terrenos. Com uma pedra de mana. Oblivion Sour. E Staphil de Ninho. Vamos equipar. O oponente tá de quê? Ok. Taurandi. Taurandi. É Taurandi vários counters. Já ganhei de Taurandi aqui com esse deck no passado. Mas tem que vir uma mão mais insana do que essa que tá aqui atualmente. Então eu não tô muito otimista não. Segundo turno vai ser Cold Steelheart. E com as quatro manas do turno seguinte não faço nada. A não ser colocar o marcador na Ring Network. Vamos ver. Optar. Taurandi é bonitinha. Mas normalmente as pessoas que montam um deck de Taurandi é só counter, né? É o commander e muitos counters. E aí o jogo não fica legal. Não sei se você consiga aí interagir. Engatar duas ou três mágicas no mesmo turno. Vamos lá. Duas manas. Comprei terreno, né? Que não ajuda muito. Sim. Vamos escolher azul. Azul não porque ele pode dominar. Vamos escolher preto. Pronto. Ele tem umas cartinhas que dominam o artefato. E aí eu não tô afim de ficar ajudando ele na mana não. Duas manas ele vai passar com o counter aberto. Ou vai baixar uma pedra de mana. Vamos ver. Ou vai baixar um impulso. Alguma coisa assim. É um impulso genérico, né? Até ali em time. Olha, as três do topo. Põe uma na mão, uma no fundo e uma no topo. E tá bom. Então essa é uma janela que eu tenho pra jogar alguma coisa de quatro manas. Uma pedra de mana, alguma coisa assim. Mas eu não tenho nada por enquanto. Vamos ver. Tá passando. Tá, filigree não é muito interessante. Mas pode ser alguma coisa. Vamos baixar esse santuário aqui. E o filigree. Mana, filigree. E passamos o turno. Ele tá pensando. Pode ter força de vontade, force of negation também. Logo mais eu compro um terreno que me faz sacrificar artefatos. Eu consigo tirar o draw desse filigree, né? Quando ele morre eu compro uma carta. O oponente vai pra terceira mana dele. Duas manas. Vai jogar o que? Ok. É uma aceleração. É uma pedra de mana. Ok. Vamos ver. Deserto. Jogar detection tower. Cinco manas eu não faço nada, né? Então vamos passar aqui no passe. Talvez eu possa atacar com isso aqui. Mas acho que não. Eu prefiro utilizar a mana pra colocar a marcadora aqui. Então vamos atacar só com o nosso filigree familiar. Acho que ele volta de taurand já ainda. Ok. Próximo turno pode ser staff pra matar isso aqui. Pode ser oblivion sword. Depende muito de como ele vier, né? Se ele vier tapado. Staff matando isso aqui é uma boa. No passe ele não vai fazer nada. Tá bom. Colocar o marcador aqui. O que mais? Acho que só. Baixou o terreno da vez. E agora vai virar isso aqui. Sim. Dropou um terreno do topo pra baixar taurand. Então com essa uma mana azul talvez ele tenha um spell pierce. Alguma coisa assim. Force spike também, né? Quem sabe. Ok. 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 Eu tô até intimidado em baixar esse staff de linha aqui. Eu não sei se vale a pena não. O que ele tá representando ali, né? Talvez valha a pena jogar oblivion sword. Porque pelo menos ele faz alguma coisa. Mesmo que ele seja anulado, né? Ok. Relíquia da colisão é interessante. Mas acho que ainda não é o que eu quero jogar, não. Talvez oblivion sword mesmo. Né? Bem que... Que tipo de counter ele pode ter com uma mana? Só force spike mesmo. Vamos tentar esse oblivion sword. Vamos tentar. Aqui. Se bem que... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso arriscar um kozilek fácil também. Se eu baixar... Se eu engatar a relíquia de progênitos, né? Né? Vou fazer isso. Que assim eu consigo colocar mais um marcador aqui. Legal. Consigo atacar com o filigre familiar. Vamos ver se ele tem uma campaign tripade ao humano. Uma brainstorm, alguma coisa assim. Não. Não. Beleza. Passando. Legal. Acho que essa janela poderia sim engatar um staff de nin. Mas... Tô olhando o jogo longo, né? Vamos lá. Uma mana. Agora o jogo começa a ficar chato, né? Duas manas, ó. Tá. É kentrip. Jogou kentrip, tudo bem. É de Modern Horizons, isso aqui. Tem flashback ainda por cinco manas. Vem ele. Drake Storm. É um pre-ordem, né? É um pre-ordem, né? De duas manas. Pre-ordem corrigido. Mas tem flashback. Ok? Ele já fez o land drop. Ah... Já. Já baixou a ilha dele. O que mais? Mais kentrip. Duas manas. Para. Ok. Retorno em instante feitiço do cemitério pra mão. Voltou. Opt. E depois o que exila isso. Legal. Depois mais um reiki. Beleza? Voltou. E ele voltou o optar pra mão dele, né? Ver se ele vai atacar com alguma coisa. Atacou. Com a Tauriand apenas. Tá bom. Vamos tomar dois. Ok. Ok. Vai passar. Vai passar com o opt aberto, né? Ou com um counter aberto. Vamos colocar o marcador aqui. Vamos colocar o marcador aqui. Ok. Compramos o Lamog. Vamos gerar. Tanto faz. Baixamos isso. Um de dano nele. Ok. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Temos dez manas pra baixar o Kozilek. Não temos as onze pra baixar o Lamog. Ah... Vale a pena. Se eu tivesse onze, eu jogaria o Lamog. Se eu tivesse doze, eu jogaria essas duas aqui. Eu posso jogar essas duas aqui se eu achar que tem dois, duas ilhas aqui no topo dele. Que aí eu coloco elas, né? Mas duas ilhas em quatro cartas é muita coisa. Eu não tô muito confiante nisso não. Acho melhor tentar castar o Kozilek mesmo. Remover todos os marcadores. Sim. 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 Aqui. E aqui. Kozilek. Sim. Comprando quantas? Quatro cartas. É bastante quatro cartas. E ainda fico com esses counters, né? Se ele resolver, é claro. Vamos ver. Se ele não resolver, eu vou ter que reconstruir aos poucos aí essa mesa. Já que eu não vou colocar o marcador aqui. Eu já gastei os dois marcadores daqui. Então vai demorar um pouquinho. Lá vai ele. Vou jogar o que? Optar. Ele não tem contra-força de vontade. Ok, duas manas é counter. Com certeza. Ok, mana leak. Fechou. Tudo bem. Pelo menos resolve o trigger, né? De eu comprar quatro cartas. Ele perde uma e eu compro quatro. O clock dele tá ficando ameaçador, sim. Mas eu posso encontrar alguma coisa que limpa a mesa. Como um Ugin ou uma... Ó o Ugin aí, falando nele, né? Vamos passar assim, pra ficar de bloco. E o Perilous Volt também é uma outra carta que ajuda a limpar a mesa também. Próximo turno, então, vamos ver, né? Se ele passa com muitos counters abertos. O certo seria eu ter 12 manos, né? Pra poder ameaçar essas duas aqui no mesmo turno. Então acho que o passo mesmo é jogar Oblivion Soul. Ele guarda a mana pra colocar counter aqui e counter aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pra jogar Oblivion Sower. Uma, duas, pra colocar o marcador aqui e aqui. Ótimo. O que isso aqui faz? Vira ela, ela não desvira, compra uma carta, tá bom? Ele tá postando tudo nesses drakes, né? Eu só preciso sobreviver até eu conseguir jogar duas mágicas no mesmo turno. O Oblivion e o Perilous Volt. De preferência, dá o bait com o Perilous Volt primeiro, porque o Oblivion ele limpa imediatamente a mesa. Só se eu tivesse as 12 manos agora eu já faria isso, porque ele com certeza não vai ter os dois counters. Tá bom, tá me atacando pra oito. E eu sei que ele tem um optar na mão. Acho que ele quer fazer, ele quer guardar counter mais optar. Lá vai ele. Fechou. O que mais oponente? Vai passar, vai fazer alguma coisa. Se tem 6 na mão, nada, né? Vamos dar um always yield pra isso. Veio o Skyscanner. Vamos baixar nosso terreno. Agora jogamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Jogamos o Oblivion Sower. Tem o trigger dele. Uma, duas, três. Se tiver 3 terrenos aqui no topo, com muita sorte, né? Daria pra baixar o Staff de Ninh, por exemplo. Mas acho que não é o caso, não. Toma aquele Gast Counter no bicho mesmo. E aqui ele representa um Blocker pra Taurante, né? Como ele não atacou com isso, também ele tá representando aí que ele tem alguma utilidade pras manos. Acho que ele vai anular, sim. A questão é qual carta ele vai utilizar pra anular. Mas eu dependo de vir terrenos nesse trigger, sim. Toma que eu venha uns dois ou três aí. Vamos ver. Porque eu não tenho mais draw de terreno, né? Eu não tenho mais terreno na mão, então tô dependendo do meu draw também. E agora o Planch. Duas manos. Tá indeciso. Ok. Essence Capture, aumentando a Taurante. Resolve. De qualquer jeito ele vai... Ah, não. Tá aumentando esse cara aqui. Tá bom. Pra ele poder trocar com o familiar. Vamos ver o trigger. O que nós exilamos dele. Vamos lá. Dois ou três terrenos, deck. Vamos lá. Aê. All Ends. Yes. Bom, ele não vai anular nada que eu faça agora, né? Então, talvez seja o momento, sim, de baixar nosso Perilous Vault, sim. Vai tirar nossas pedras de mana, mas... Eu acho interessante. Vai exilar tudo. Acho que isso aqui ele não vai anular, não sei se ele tem a força de vontade na mão. E aí, sinto muito, né? Não tem muito o que fazer. Ok, resolve. Eu vou colocar o marcador aqui. E vou passar. Vamos ver. Próximo turno eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze manos. Se ele mandar isso aqui pra mão, de alguma forma, eu ainda tenho como jogar isso e isso aqui. Próximo turno eu vou atacar com isso aqui. Eu vou gastar as manos dessas coisas aqui pra deck e lose vault. Não vou ter mana pra baixar um Gugging depois, né? Nem um Cozyleg. Mas talvez tenha mana pra baixar o staff de mim. O que ele fez? Anticipate. Ok. Retorna permanente pra mão do seu dono. Tá bom. Ok. Ele tem a benção da cidade, então vai voltar pro topo do Grimório. Ok. Então ele vai guardar counter, né? Ele tem a benção? Tem, né? É muita permanente, porque ele tem cinco, dez, tem cinco. Ok. Eu não tenho mais tempo de responder, né? Eu preciso que esse negócio resolva no próximo turno. Das cinco cartas que ele tem na mão, acho que ele tem, sim, mana suficiente pra anular. Eu poderia jogar um Gugging e tentar limpar a mesa imediatamente. Eu poderia jogar o Volt, né? E eu acho que eu vou jogar o Volt, porque se ele tiver algum counter que me obriga a pagar manas, eu tenho manas pra pagar. Ok? Tomamos tudo isso de dano. Ele tá com quatro manas abertas. Aí talvez esteja representando dois counters mesmo. Mas temos que tentar. Tomara que ele anule, sim. Vamos tentar jogar esse Pé-Los Volt. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Legal. Se ele anular isso aqui, eu tenho o Gugging. A questão é... Será que ele tem mais de um counter? Legal. Anulou. Fez o Drake. Agora eu vou jogar o Gugging e dar o menos quatro pra tirar a Taurante e toda a mesa dele. Mas vai ser a conta certa. Ainda bem que ele tinha dois terrenos quando eu joguei o Oblivion Sower. Vamos lá, então. Uma, duas. Se ele tiver Force Spike, nossa, eu vou estar tão triste. Tomara que não, hein. É isso? Isso, oito manas. O Gugging. Não vamos sacrificar. É, porque mais um ataque ele me matava de qualquer jeito, né? Então, eu tinha que jogar alguma coisa agora pra interagir. No. Resolve? Resolveu. Uh, resolveu. Legal. Então, vamos dar um menos quatro. Tira toda a mesa dele. Bem feito por jogar tanto counter. Não adianta jogar o Ptahar agora. Seu Drake vai morrer. E aí eu ataco com o Filigree deixando ele a 23 também. Aí no próximo turno a gente começa a reconstruir, né? Nossa mesa. Ele não vai conseguir baixar a Taurante enquanto o Gugging estiver aí, né? O Gugging vai ficar atirando aí raios nas criaturas dele. Vamos limpar a mesa. Tomar o Takako para dois. E agora vamos ver, né? Eu... A minha intenção agora é baixar o Staff de Nin. Sim, engatar o Staff de Nin. Pra poder ter dois draws por turno, né? Ou pelo menos tirar as cartas da mão dele. Tentar ganhar essa guerra de vantagem de carta, né? Trade Impost ajuda em alguma coisa? Ajuda a devolver o Perilous Volt, sim, né? Trade Impost pode ser útil. Eu preciso sacrificar uma criatura pra devolver um artefato do cemitério pra mão, né? Então eu tenho como, sim, fazer essa brincadeira. Esses dois aqui também são uma boa jogada, né? Pra tentar combater uma outra mesa cheia de coisas. Ok, ele jogou análise profunda. Deve fazer o Land Drop dele agora. Tá com seis na mão. Se fizer Land Drop, porque vai passar com o Counter aberto. E aí eu vou ter que dar bait em alguma coisa, né? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok. Gastou o An Summon dele aqui. Tá bom. Vai me dar vida. Dois de vida. Que pode acabar sendo útil, inclusive. Passando o turno. Ok. Tô sentindo uma virada aí, hein? Quem sabe? Ele vai passar todo virado. Então vai também me ajudar a baixar as cartas que eu preciso. Resolve isso aqui. Vamos dar o Oggin três de dano aqui. Baixamos isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Para Staff de Ninh. Vamos, oponente. Eu sei que vai resolver. Isso. Uma, duas, três. Acho que é só isso. É só isso. Vamos baixar o que? Skyscanner? A Skyscanner. Ele é bom para ser sacrificado depois. Ok? A única coisa ruim é que comprando duas por turno eu não tiro tanta vantagem assim do Cozilek. Mas tá bom, né? Ok. Grevas é interessante. Não sei se eu quero baixar ela agora. Acho que eu prefiro investir em Mana. Se bem que Grevas com Cozilek pode ser interessante, hein? É. Acho que eu troco um turno disso aqui por Grevas com Cozilek, sim. Vamos jogar isso aqui. Ou Grevas com Lamog, né? Também. Vamos equipar aqui. E vamos... Atacar. Pronto. Qualquer criatura que entra agora é difícil ele interagir, né? Ele tem alguns bounces, mas... A Grevas torna tudo muito mais fácil. E as minhas criaturas, teoricamente, têm ímpeto também. Agora, até o Trading Post ficou mais forte, né? Porque eu posso voltar algum artefato que ele anule. Com custo zero, basicamente. Então, vamos lá. Tô sentindo o jogo um tanto controlado pro meu lado. Vou comprar duas por turno. Vou virar isso aqui pra colocar o marcador. Dar um de dano nele no passe. Ele tá preso com o Ugin, né? Tá meio travado aí. Acho que ele vai passar. Talvez ele esteja esperando o Zendrop pra dar a Cyclonic Rift dele. Pra voltar tudo pra minha mão. Duas manas, Boomerang, voltando o Ugin. Ugin? É isso? É. Tá bom. Voltou o Ugin. Vai tentar anular o Ugin depois. Isso é mancada, hein? Quando o oponente começa a fazer jogadinha mancada assim, eu fico tentado a jogar o Lamoga. Eu não gosto de jogar esses Eldrazes Apelões, porque é sacanagem mesmo, né? O oponente tende a desistir muito rápido. Vamos ver. Dar um Always Yield pra isso aqui. Vamos escolher a cor da mana gerada aqui. Preta. Vamos baixar esse templo aqui. Gerar o quê? Duas? Pro Ugin? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso. Jogar o Trading Post. Ver o que ele diz sobre o Trading Post. Se ele não anular, eu vou ter o Perilous Volt disponível. Quando eu quiser. O que é muito bom. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ugin. Posso sacrificar isso aqui agora, né? White Shatter, anula e exila. Ok. O que eu tenho aqui sobrando? Eu tenho Steel Hell Kite. Acho que eu vou sacrificar, sim. Eu coloco onde? Na minha mão. Legal. Vamos sacrificar. Ver o que a gente tem disponível aqui de bicho pra colocar na mão. Triskelion, que mata coisa dele. Tem... Triskelion pode ser interessante. Uma coisa que também pode ser interessante é a Duplicante. Que quando entra já faz isso, né? Artesão de Kozilek ajuda? Não. Não ajuda muito. Andy Bringer, não. Hum. Golem Meteorico. Eu acho que... Duplicante. É um Golem Meteorico. Vamos pegar esse Golem Meteorico e colocar na mão. Três manas. Vamos fazer o seguinte. Então, uma, duas, três. Familiar. Vamos mudar ímpeto pra esse familiar. Ganhamos dois de vida, claro. Damos ímpeto pro familiar. E atacamos pra três. Nosso cloak tá legalzinho também, porque nós temos o Staff. Ele sabe que nós temos o Golem Meteorico. Vamos ver o que ele faz agora, né? Talvez seja a hora da carta mancada. Desculpa, mas... Às vezes, quando o deck tá cheio de counter, assim, é... É até merecido, né? Seis manas. Taurante. É isso? Taurante solta, ok? Então, ele deve ter força de vontade, já que ele viu o Golem Meteorico na nossa mão, né? Mão de dano nele. Ok. Passando. Hum, acho que ele tem força de vontade, hein? Ok, templo. Seguinte, record. Tá. Vou fazer o seguinte, então. Começar por Golem Meteorico. Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, sete. Golem Meteorico. Vamos lá. Ver se resolve. Se não resolver, tem isso aqui, por mais sete manas. Eu tenho sete manas? O que eu tenho, assim? Três, seis, sete. Tem. E aí, oponente? Agora, se a Taurante vai custar oito. Como se pulou o Land Drop, fica muito difícil voltar dessa, né? Aê, resolveu. Legal. Vamos causar aqui. Legal. Posso jogar isso aqui. Sim. Apagando uma mana. Posso colocar o marcador aqui. Na verdade, poderia até atacar com esse Mainland, né? Tô exagerando até. Posso também colocar o marcador aqui. Posso dar um de dano no oponente. E posso dar mais seis de dano agora nesse combate aqui. E ainda tenho o Trading Post para brincar de alguma coisa, se for necessário. Posso descartar o meu terreno. Acho que eu vou fazer isso. E colocar... E ganhar quatro de vida. Depois voltar esse terreno para o jogo. Que é bem interessante. Ok? Proliferar. Comprar uma carta. Acho que ele tá tentando encontrar o Cyclonic Rift dele, né? Mas ele vai morrer para o Mainland aqui. A não ser que ele tenha Bounce. Do tipo Boomerang, né? Senão ele morre para o Mainland. Bishomba vai morrer para isso, então. Fica lá o que ele tá planejando. Ok. Vira cada criatura que você não controla. Tá bom. Mas não adianta muito, porque elas desviam. Só que não é em Stunt. É. Deveria ter jogado no meu turno. Ok? Acho que ele percebeu a besteira que ele fez. Bom, vamos descartar uma carta. Apagando isso aqui. Ganhamos vida. Compramos duas cartas. Ok. Jogar qualquer cor. Legal. Vamos gastar isso, isso. Isso aqui. Resolve. 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 Vamos buscar um terreninho. Colocar na mão. Agora, baixamos o terreno. Pagamos seis manos. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Hellkite. Se ele não tiver uma Fog azul... É GG. Fog azul é sacanagem, né? Acho que não tem. Tem Fog preta, Fog branca e Fog verde. Pelo que eu me lembro. Acho que não tem Fog azul. Vou dar ímpeto para o Hellkite. Vou transformar esse terreno em bicho. Vamos ver se o Hellkite pode pegar ímpeto. Se ele vai interagir antes com algum insumo genérico. Não? Vamos fazer um Overkill aqui, então. Isso. 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 Ok? Atacando com tudo. E é GG. Bom, foi uma partida que se mostrou tensa, né? Aquela última jogada ali. Eu tive um turno só para responder. Ele é uma mesa cheia de Drake. E funcionou, né? Ele respondeu muito bem o Pg Lost, mas eu tinha o Wugging na mão. Que eram as duas respostas que eu tenho para uma mesa cheia daquele jeito. É isso. Foi bem interessante o jogo. Gostei de jogar. Até a próxima. Falou. Gostei de jogar.